Óticas Felipe, tô aqui com o André Fantástico, a loja cresce cada dia mais, tá linda? E aqui ó, só as armações de grife. Sim, as armações de grife. Vem conhecer o nosso novo setor, né? Ampliamos a loja aqui no terceiro andar do Shopping 25 de Março. As principais grifes, né? Nós temos aqui pra você escolher à vontade. E é o menor preço do Brasil. Vamos dar promoção já aqui, ó. Lembremos que nós estamos no terceiro andar do Shopping 25 de Março. Eu tenho 25 de Março, 999 e na Rua São Bento, 534. Espaço Barilux, venha ter uma experiência diferente aqui conosco. E ó, visão simples, óculos completo, armação mais a lente com antireflexo, 89,90. Em 40 minutinhos tá pronto. Tá pronto porque tem laboratório no local, olha lá. Exatamente, tá pronto em 40 minutinhos, visão simples. Quer o mesmo visão simples, porém com a lente Budak Blue, pra te proteger da luz azul. A partir de 10 parcelinhas de 23,90. É bar de mais de milhares de armações pra você escolher. Ódicas Felipe, quem vem, economiza bem. Aqui é o lugar certo, três endereços pra você.